Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E manos, no vídeo de hoje veremos que o Sky finalmente vai chegar para o Android Beta fechada do COD da Garena, dentre diversas outras novidades dos jogos de celular Então se vocês quiserem apoiar nosso trampo, não esquece de deixar o like, de compartilhar com pelo menos um amigo Pelo menos me ajuda nisso aí, o canal recentemente bateu os 300 mil inscritos E quem sabe a gente chegar aos 350 muito proximamente Na verdade essa palavra nem existe, mas de qualquer forma me ajuda aí Eu te ajudo trazendo as novidades, você me ajuda deixando o like e se inscrevendo no canal Fica essa parada mútua, tá ligado? Então desde já muito obrigado e vamos para as notícias E manos, vamos iniciar o vídeo falando a respeito do COD Mobile E eu entendo totalmente que todo dia chega alguém falando O cara só tem beta do COD, como é que tem tanta novidade em relação ao COD? Todo dia tem informações em relação ao COD Galera pensa o seguinte, pensa que são 4 versões do COD que foram confirmadas até agora A versão da China, a versão global, a versão da Garena que é a do sudeste asiático e a versão da Coreia Então são 4 equipes diferentes que podem publicar novidades diferentes em dias diferentes Por isso que sempre tem novidades em relação ao COD, como por exemplo Semana passada eu trouxe para vocês a data de lançamento da versão da Coreia Mas no vídeo de hoje galera, a novidade que eu trouxe para vocês é muito boa Para quem quer testar a versão com o modo Zombies Porque vocês lembram que quando foi anunciada a versão da Garena Para quem não sabe galera, a versão da Garena não é exatamente desenvolvida pela Garena A Garena vai apenas publicar o COD Mobile em alguns países do sudeste asiático Porém quem está desenvolvendo é a time que é um estúdio da Tencent, tá? A Garena vai apenas publicar o jogo Mas vamos continuar aqui Foi anunciado hoje pela Garena Que em breve, nos próximos dias, estará acontecendo uma closet beta do COD lá no sudeste asiático Ou seja, no COD da Garena E o que é que isso pode significar? Galera, caso vocês não lembrem Em março, quando foi anunciado o COD, entre aspas, da Garena Foi mostrado um trailer com o modo Zombies Foi um único jogo, a única versão na verdade Que mostrou o modo Zombies funcionando Depois que a gente jogou o modo Zombies lá na versão da Austrália em dezembro do ano passado Então provavelmente, nessa beta, a gente pode encontrar o modo Zombies já funcionando E por se tratar de uma versão que não é a versão chinesa Que na versão chinesa tem algumas mudanças Como por exemplo, no Zombies Não vão ser zumbis de verdade Vão ser robôs, infelizmente Nesse caso aqui, provavelmente o modo Zombies Será idêntico ao modo Zombies que a gente vai encontrar na versão global Então vai nos dar uma ideia de como que estará funcionando o modo Zombies Caso já esteja disponível nessa beta fechada que vai acontecer nos próximos dias Robson, se é uma beta fechada, como é que eu faço para poder participar? Eu vou deixar o link do pré-registro aqui abaixo no comentário fixado Porque por mais que seja uma beta destinada ao público do Sudeste Asiático Dá para a gente aqui do Brasil fazer o pré-registro numa boa Basta colocar o nosso e-mail Colocar lá o nosso ID da Apple Ou então o ID da Google Play Colocar o nosso número de telefone Para poder nos contatar em caso a gente seja selecionado E só isso, não tem muita dor de cabeça não Então possa ser que já nessa beta A gente veja se de fato aconteceu uma mudança Nesse modo Zombies do COD Até porque, cara, depois da beta que aconteceu na Austrália no ano passado A gente não viu mais como é que está funcionando o modo Zombies E a grande teoria em relação a essa demora É que de fato está sofrendo uma grande alteração Esse modo Zombies mudando o mapa, mudando o estilo Até porque o modo Zombies da versão de PC do COD Não é como o da versão mobile que a gente viu no ano passado Então possa ser que algumas mudanças sejam feitas Para que o jogo fique ainda similar com a versão principal E galera, vocês conhecem o Sky? Um jogo incrível Cara, é um jogo incrível offline Que eu, inclusive, estou jogando no iOS Ele vai ganhar uma versão para Android Muita gente sabe disso Porém, até então a gente não sabia quando que a versão de Android chegaria E agora foi confirmado pelos desenvolvedores Que as primeiras versões de teste Vão começar a chegar no Android A partir desse mês de setembro Eles falaram o seguinte lá no Twitter Estamos empolgados em compartilhar que Sky em breve abrirá seus portões para jogadores do Android Para acomodar a vasta gama de dispositivos Trabalharemos com a Google E lançaremos o lançamento do Android em fases a partir de setembro Faça o pré-registro do Android E para quem não sabe como é que esse jogo funciona Ele é um jogo com campanha, galera Diferente de tudo que você já viu É um jogo offline Um jogo grátis, galera Que por mim parece muito um jogo pago Pela qualidade que o jogo aparenta ter, tá ligado? E é bom ser um jogo offline Porque é um jogo de qualidade Eu particularmente tenho instalado no iPad Porém, não vou levar o iPad para qualquer lugar E ter uma versão de Android para eu jogar no meu celular É muito da hora Porque eu em qualquer lugar eu posso ter acesso ao jogo Seja eu com internet ou sem internet Então se vocês estiverem interessados O link estará aqui abaixo E para encerrar o vídeo de hoje com chave de ouro Temos uma atualização em relação àquele aplicativo De streaming de jogos de console e PC Que eu mostrei recentemente em três vídeos para vocês Como é que funciona Basicamente, vocês conseguem jogar jogos de PC e de console Através do seu celular Através do streaming, na verdade Instalado no seu celular Com o aplicativo da NVIDIA, tá? Então saiu uma atualização Que antigamente era preciso vocês terem um Gamepad Para poder fazer tudo rodar Só que agora não, cara Nessa atualização Você pode optar por jogar em um Gamepad Que ainda continua sendo a melhor opção Ou então vocês podem usar os controles virtuais Que estarão na tela em formato de Gamepad Então vocês podem acessar diversos jogos Como Batman Arkham City Apex Legends Fortnite da versão de PC Paladins Dentre diversos outros jogos Através do seu celular Jogos de PC, cara Rodando no seu celular Infelizmente, é streaming Então a galera que tem uma internet mais humilde Não vai ter a melhor experiência Ou talvez nem tenha a real experiência De como que funciona esse serviço Porém, pelo que eu tenho testado Tá funcionando perfeitamente Com a minha internet pelo menos E agora que não é mais 100% Preciso ter um Gamepad Fica melhor ainda Fica mais acessível Para a galera que já tinha uma internet boa Porém que não tinha um Gamepad Agora a acessibilidade ficou muito mais fácil Mas é isso, galera Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like E de clicar nesse vídeo Que eu fiz mais cedo Que tá aí na sua lateral direita Até o próximo vídeo Valeu E aí